Interrogatório no WL Quero ter certeza que não foi você Que me enviou essas flores Que foi? Você jura? Essa praga, velho Por que você vai queimar minhas flores, WL? Não sabe se tá com coisa aí, não sabe nem que mandou isso aí Tá com o quê? Tá com o quê? Tem nada na flor aqui, ó, tá cheirosinho Eu quero saber quem foi que mandou Esse quebra-cabeça tá muito confuso E quem começou vai ter que terminar Gente, agora embaçou Oi, eu sou a Ingrid Jorrali, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Gente, olha só que eu acabei de receber flores Assim, eu fiquei muito feliz quando eu recebi Obrigado que enviou, tá? Mas tá dando problema pra mim Porque não foi meu namorado que enviou Quem não sabe, gente, eu namoro, né, com WL E ele tá aqui em casa, porque ele sempre tá aqui em casa O bordeiro falou que tinha entrega Aí eu desci, aí eu peguei essas flores Eu fiquei muito feliz, porque eu falei Ai, meu namorado é perfeito, ai meu namorado deu flores E aí eu subi e não foi ele que enviou Ué, como assim? Ai, ele tá bem bolado também Porque ele tá achando que, sei lá Que alguém tá dando em cima de mim O que pode ser verdade por um ar Porque se fosse contrário, eu estaria bem em processo também, eu acho Mas, gente, a gente tem que pensar que Nós somos figuras públicas, né, também Então pode ser fã, pode ser fã Só que não tem nenhuma cartinha, gente Não tem nenhuma cartinha E aí o moço lá embaixo, né, o porteiro Falou que quem deixou, a pessoa deixou E falou que era uma pessoa que gosta muito de mim Então pode ser um fã também Pode ser o admirador secreto E tem uma pessoa que eu acho que pode ser também Duas pessoas, na verdade O Peixe ou a Luísa Que eles moram aqui no prédio também Então pode ser algum deles Ou outra pessoa que mora aqui no prédio Eu até cheguei a pensar no João O Alfineto também, do Alfineteitim Ele é muito nosso amigo Só que ele não tá morando mais aqui Ele se mudou Enfim, gente Já deixa muito like aí embaixo Se inscreva no canal Ativa o sininho, tá bom? E eu vou tentar descobrir Quem que me mandou isso aqui Vou tentar descobrir E eu tô gravando Porque eu tô achando uma... Gente, tá faltando uma rosa, não tá? Vocês não acham que tá faltando... Gente, tá faltando uma A pessoa ainda levou uma rosa embora Agora eu tô percebendo Interrogatório no WL Quero ter certeza que não foi você Que me enviou essas flores Que foi? Você jura? Isso é uma praga, velho Por que você vai queimar minhas flores, WL? Não sabe se tá com coisa aí Não sabe nem quem mandou isso aí Tá com o quê? Tá com o quê? Tem nada na flor aqui, ó Tá cheirosinho Eu quero saber quem foi o que mandou Tô brincando Mas é sério Tô brincando, mas é sério Tem certeza que não foi você? Você não tá gravando vídeo pro YouTube? Ah, se fosse eu tinha te mandado, pessoal Eu tinha te entregado assim Não, eu vou querer fazer mistério Porque acho que... Não sei Vai que você tá me trolando Tem alguma câmera aqui Não sei lá Você tá com o chão? Não, tá com corunga Só foi Corunga? É Tipo... Olho gordo? Tem essas coisas, gente Pelo amor de Deus Não me envia essas coisas com olho gordo, não Olha só Eu não sei se foi o WL Ou se foi um fã Eu só sei que, gente Eu fiz uma fotinho até Que foi essa foto aqui, ó Postei lá no meu Instagram Toda bonitinha pra postar lá Aí o WL fez uma foto também Perguntando quem que deu essa foto Eu quero saber quem que mandou essa foto Vamos ver nos comentários lá? Quem que tão comentando? Vê na minha foto Se tem um comentário Tipo de alguém Olha, que que o Massafera... Quem é esse, Leandro? Não sei também, não Ai, não sei Ó, que o Massafera comentou Miga, foi o Leandro Eu avisei que vocês bregaram Mas voltaram Ele quis mandar mesmo assim Oxe Que isso, Massafera? Não sei, irmão Não sei em quem é o Leandro Teve uma vez, uma época Que ele queria apresentar um... Um... Era o que, gente? Era um... Um cara de academia Mas eu nem conheci, não Mas o nome era, não Não, ele já era careca, esse homem, amor Tô brincando Tô falando Eu tô brincando, amor Tô só zoando Tô zoando Mas realmente O cara era careca Que é um cara que treinava o Massafera Gente, não sei quem é Mas eu vou lá na casa do Peixinho Que pode ter sido ele também Meu irmão Vou dar uma passada lá Vamos ver se foi ele que me viu Acho que ele tem um peixe E vai se ele tá Pensou ele Tá com alguém aqui Uma mulher E o batom Olha só dele Terturando Será que ele nem tem em casa Gente Acho que não tem ninguém em casa Porque o peixe sempre abre a porta pra todos Vem cá Dá uma olhada nos stories do peixe Vê se ele tá em casa Não sei Eu tinha visto que ele tava em casa Cadê o... Ah, então não foi o peixe É, então Eu tô achando um pouco esquisito Porque tipo assim Eu achei estranho que ele não abriu A porta de casa Entendeu? Esquisito Não postou stories Tô achando que ele tá de namoradinha Gente Tô achando Onde que você está, hein? Onde que você está? Eu quero saber quem foi que mandou... Mandou rosinha Mandou florzinha Pra minha princesa, né? Pô, bora de me falar aí, tá? Assim, bora de me falar aí Se tiver brincando com a minha carinha aí Tá pensando que eu tô pra brincadeira Eu tô pra brincadeira, não é, peixe? Brincando, mas fala aí, mano Foi tudo? Acabou de mandar uma olhada ali pro peixe, né? Então, como eu disse pra vocês Se ele tiver de namoradinha nova Isso eu vejo um outro vídeo, gente Talvez, tá? Agora eu vou contar pra vocês Sobre esses biscoitos aqui Eu tava aqui em casa de boa, né? Tinha recebido minhas flores todas felizes Gravando vários stories Aí da Bray Comei aqui com... Querendo ser um namorado perfeito Mais do que ele já é Aí ele comprou vários biscoitinhos, gente Pra gente fazer a noite do cinema Ele comprou tudo que eu gosto, tá, gente? Eu amo todos esses biscoitos Todos, todos Principalmente esses aqui, ó Gosto muito, gosto muito Ele não comprou nem os que ele gosta Ele comprou mais os que eu gosto E aí hoje a gente vai fazer a noite do cinema Então assim fica difícil também, né? Agora, eu tô lá na bunda da sonda Mas como eu tava falando Fica difícil saber quem foi que enviou Eu tava achando que era o WL Só que aí passou o dia todo, né? E aí ele não manifestou nada Realmente não foi ele que tá meio que um... Não sei, às vezes tá me trolando, entendeu? Fazendo alguma graça E aí não foi o W E aí eu não sei, gente, quem que foi Pode ter sido alguém que enviou Alguma pessoa que conhece a gente pra trollar a gente Pra fazer o WL ficar com ciúme Pode ter sido um admirador secreto mesmo Que gosta de mim Pode ser que tenha sido alguém que conhece a gente Pra zoar com a nossa cara Tipo, pra o WL ficar realmente com ciúme Alguma coisa assim E aí, sei lá Até de propósito pra gente brigar No invés do nosso relacionamento, gente Pode ser, tá? Tô de olho Ou pode ser também na zoeira Tipo, aí vamos enviar pra fazer uma graça Tipo, pra gente ficar... Pra pessoa ficar rindo na nossa cara também Só que essa pessoa que enviou, gente Não sabe quem enviou pra dois youtubers, né? E aí a gente faz conteúdo de tudo, gente Já gravei mil stories disso Da WL também Postei feed Porque eu sou biscoiteira Tô gravando no YouTube agora também E aí, se vocês sabem quem que enviou Comenta aí embaixo Porque realmente eu não sei E eu quero muito saber quem que enviou Gente, olha esse vestido novo, meu Que lindo Eu que dei Não foi, não Ganhei da Luacão Postei lá nos meus stories Aí vamos embora Eu do nada fazendo um arroba Fazendo uma parceria aqui Lá vai ele pintar Você pinta... Fiz um take amor Prato Você pinta de quanto em quantos dias Seu cabelo? De três em três dias, não é? Uma semana Que uma semana? Você pinta mais duas vezes na semana, vida Não, é porque eu pintei Só que eu não pude deixar muito tempo Porque eu tinha coisa pra fazer Aí ficou amarelo assim Sendo que eu não trabalho com neve russa Trabalho com neve de... Eu acho que eu vou me descolorir também, talvez Será tão boa? Não, né? Que tá muito tarde Eu só trabalho com neve de aspen Aspen? É Eu sonhei pra aspen Vamos jogar pro universo Então a gente não vai fazer a noite do cinema agora Qual que eu acho que é? Não, eu não digo as lojas Pô, não sei Eu acho que igual Pode ser O WL já fez o neveu dele Dá um grandinho Que isso? Olha esse biscoiteiro aqui Lindo Gente, vamos fazer agora uma pipoquinha Aqui, ó Canela, tá? Tá sujo baixo Mas é assim mesmo, tá? Gente, eu vou limpar Eu vou... Ei, botei na frente de vocês Vocês tão me enxergando? Vou fazer aqui no canto Pipoca natural Ó aqui, gente O que que é isso? Ah, que nojo! Creio de ricota Olha como tá Que nojo, gente Gente, eu vou mostrar pra vocês Mas não fica Olha que nojo O que é isso? Ah, ricota Onde que tá o que tem? Gente, não anda a geladeira Vou jogar fora Ai, que nojo Porque, gente, eu fiquei três meses fora Nossa, que creio muito Mida, joga esse lixo fora Pelo amor de Deus Eu não sei nem o que que é isso, ricota Não faz muita coisa Gente, agora vambora Essa manteiga tá boa Eu fiquei três meses fora Como disse pra vocês Aí agora eu vou Agora eu voltei, gente Que eu fui, né Eu fui lá pro... Primeiro eu fui pra Maldivas Aí depois que eu fui pra Maldivas, gente Eu fui pra Dubai Fiquei cinco dias em Maldivas Uns 15 em Dubai Mais ou menos Não, menos 12 dias Não lembro Eu sei que ficou um total de 15 dias fora do Brasil Que aí eu fiz quarentena lá E aí depois eu fui pro... Pra Los Angeles Que eu fiquei um tempo lá E aí foi isso, gente Tipo assim, eu não gravei muito YouTube Não sei o que Me arrependo Eu deveria ter gravado E agora eu voltei pra casa, sabe Voltei ao meu ritmo, sabe Mas vou só desabafar com vocês Eu queria ter gravado mais vídeo pra vocês Só que tipo assim Parece que eu tava num momento de... De autoconhecimento Aí eu tava meio off do YouTube Tipo, de postar as coisas em todos os lugares Esse TikTok também Instagram Aí era algum tipo assim Eu fiquei 22 dias em Los Angeles Mas eu acho que eu postei pouco Pra quantidade de dias que eu fiquei lá Pera, gente Eu começo a queimar Aí eu vou ensinar um segredo pra vocês, tá? Antes de começar a pipocar Você pega o salzinho e joga Uuuuh E aí fica uma delícia, gente E se cair o sal Pega um pouquinho e joga pra trás Esquenta a inspeção Que eles dizem que dá azar, cair o sal Mas todo mundo vai ficar tudo bem Vou mostrar como vocês vão aqui Como é que tá? Ó, tá assim, né? Pode é que tá assim, ó Eu vou colocar os caras que eu tô fazendo Eu não posso ficar Ó, começou, acho que já com focado A pipoca tá pronta, gente Não queimou Queimou sim Não queimou não, vida Tá gostoso, dá pra comer Ô, gente, a pipoca tá toda queimada Tá boa, gente Olha o negócio de jacomar Peguei agora os adredons Pra fazer aqui a noite do cinema Eu vou pegar tudo e preparar lá Vou mostrar pra vocês como vai ficar gostosinho Tudo pronto pra gente assistir nosso filminho aqui agora Vou colocar, ó A gente coloquei uma minha bebida ali Tô com um biscoitinho aqui também Pra comer A Bruyel tá com a pipoquinha Fez pipoquinha doce Porque aquela que eu fiz já acabou A gente comeu do nada Eita, já coloquei dei play aqui Não, a gente vai escolher o filme ainda Ah, ele botou o açúcar Botou... Qual o nome disso? A cuca e água E aquele outro lá, o leite em pó A gente fez uma mistura aqui Fez pipoca doce Bom, gente, a gente vai assistir o filme aqui agora Tá bom, boa noite É isso A gente não descobriu quem Que mandou as flores Vou descobrir Mas a gente vai descobrir Se eu descobrir, eu falo pra vocês no outro vídeo, tá bom? E ative as notificações É isso Você não tá com o seu nome, né? Um beijo desde vocês E fiquem felizes Tchau